e cuidam fazer um vídeo diferente aqui né é isso hora meu filho desse jeito tem que tem que saber traquejar você não souber e começa assim devagarinho quem fala que a boca é o dono tá na cadeirinha de balanço né muito bem o g3 3 do 3 do 1 2024 hora de outro mora o último para encerrar o vídeo hoje a sergipana solta o som faz o show isso garoto solta a nota solta a nota solta a som olha eu vou entender e é a pena do cabo valeu galera fui Tchau, tchau.